Meu samba vai te pegar, o samba vai te pegar Vem vipi que vem cantar, o samba vai te pegar Fima da palma da mão, o samba vai te pegar Incendiar hoje a noite de novo Agora é com vocês Tayhão Marques e Renan Feu Vem aqui a festa Vem se fazer praça, vem se você não vai gostar Vem cair na placa, vem de ingressa Vem se arrepiar Desenrola, desembaça, tirma a tela Diz pra mãe que nós não temos hora pra chegar Que hoje tá viva, vinda, leve e soltar Vem cair na placa, vem de ingressa 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 É isso aí! Pairo Marques e Renanfeu! Agitadas, agitadas! Pairo Marques e Renanfeu!